Olá, eu sou Carla Vatier e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo. O Minha Casa Minha Vida mudou e agora pode chegar a qualquer município brasileiro, inclusive aqueles com menos de 50 mil habitantes. A Secretária Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Enriqueta Arantes, explica por que o governo decidiu alterar as regras. O programa Minha Casa Minha Vida começou em 2009 e foi um programa muito inovador. Nós estamos em 2017 e nesse transcurso de tempo a gente teve a oportunidade de acompanhar cada modalidade do programa e verificar que algumas tinham desempenho melhor do que outras, algumas tinham alcance social maior do que outras. Então nós fizemos algumas modificações nos programas Minha Casa Minha Vida, especialmente o Faixa 1, aquele que é dedicado às famílias que ganham até 1.800 de renda bruta mensal, para que ele se tornasse socialmente mais justo, para que ele se tornasse menos burocratizado, mais transparente e com uma interação maior com o beneficiário final. Quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para a gente, anote aí por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde você mora e mande a sua pergunta. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto